Música Olá pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para Red Bull Bragantino em Guarani É isso aí pessoal, segunda rodada do Campeonato Paulista 2022 Vamos para esse jogaço para fechar a segunda rodada do Campeonato Paulista Vamos com a equipe do Red Bull Bragantino Red Bull Bragantino que na primeira rodada perdeu para o Mirassol fora de casa por 3x1 E é o quarto colocado do Grupo D com nenhum ponto Encarando a equipe do Guarani que venceu na estreia 2x1 a equipe do São Paulo O Guarani que é o segundo colocado do Grupo A com 3 pontos E é isso aí pessoal, e o Red Bull Bragantino já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Se não for inscrito, se inscreva, clique no sininho Para acompanhar todas as emoções do Paulistão 2022 Lembrando que teremos vários jogos aí da terceira rodada Daqui a pouco eu trago para vocês E nesta semana tem o início do Mundial de Clubes 2022 Para você curtir e acompanhar, beleza? E tem escanteio a equipe No Red Bull Bragantino Vem Aderlan na cobrança Mandou lá dentro na medida cabeçada Corta a zaga Vamos ver só o Eric Ramirez Tocou para Jadson Vai bater para o gol Passa com perigo Estava ligado por ali O goleirão Olha lá, vai para fora E apenas tiro de meta Aí o Kolinsky no gol Foi muito bem na partida contra o São Paulo Fez ótimas defesas Conseguiu ali segurar a pressão do São Paulo No finalzinho da partida Que buscou o empate Aderlan domina aqui pela direita Tenta avançada E a marcação em cima Toca para Elinho Elinho vem avançando Tocou para a Praxetes Vamos ver essa movimentação Eric Ramirez está com ela Ela segurou, abriu para Leandrinho Belo lance Vamos ver essa escapada ali pela esquerda Luan Cândido Conseguiu ficar com ela Cruzou na medida Olha a cabeçada Corta a zaga do Guarani Sobrou Praxetes Vai tentar a finalização Tentou limpar por ali Vez bem o corte E tenta sair jogando a equipe do Guarani Luan Cândido Leandrinho Dominou Tentou escapar Não conseguiu Vamos ver essa descida Vem trabalhando a equipe Do Red Bull Bragantino Dividiu na boa Belo lance Abriu na esquerda Luan Cândido É só caprichar no cruzamento Para fazer o primeiro Gol No Red Bull Bragantino Para abrir o placar A cabeçada foi firme Para tirar do goleirão Para fazer a festa da torcida Por aqui É o Red Bull Bragantino Abriu o placar Aí a bela escapada Abriu na esquerda Veio o cruzamento E aquela cabeçada firme O goleirão tentou Tentou Mas não teve jeito É o Red Bull Bragantino Saindo na frente Em busca dos primeiros pontos No Paulistão 2 1022 E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Red Bull Bragantino 1 Guarani 0 É o Bugri vai ter que Correr atrás do prejuízo Mas Quem avança É a equipe do Red Bull Bragantino Vamos ver se Quem ganha nessa Chega bem ali o Diogo Matheus Fica com ela Aí o Kolinsky Lançando de qualquer jeito Melhor para a equipe Do Red Bull Bragantino É Ninho Ele domina Segura Tenta encarar para ali A marcação Está difícil Girou bem Achou para a Chets Com espaço Pode arriscar de longe Segura Kolinsky É o Red Bull Bragantino Jogando em casa Querendo fazer valer Aí o mando de campo Vamos ver essa jogada Tentou ali a sequência Melhor para a equipe do Guarani Giovani Augusto Domina O outro O Copa Bruno Silva Rodrigo Andrade Vem na movimentação Tentou o corte Aí a arbitragem para tudo E marca falta É isso aí pessoal Falta marcada Falta para a equipe Do Guarani Aí o lançamento Para o Alejandro O belo lance Tenta trabalhar Se classificam Tenta e cinco minutos Galera Um grande lance Fez um dois Tão sonhado E empatar o outro Tenta e cinco minutos Tenta e cinco minutos Tenta e cinco minutos Tenta e cinco minutos Mandou Prachetes Mas não Vamos ver se Tentou ali a sequência Eliel Tocou para o Aninho A segunda rodada Pra Jadson Prachetes Tá com ela Tocou Pra Jadson Procura espaço Léo Ortiz O Guarani Pressando a saída de bola Quase conseguiu A interceptação Luan Cândido Manda para o Leandrinho Ele tenta trabalhar Aqui pela esquerda Ficou difícil Checar firme A marcação Consegue bem Um corte Aí o tapa Palucão do break Ele é artilheiro Mas está aqui como ponta Vai fazer um cruzamento Lá dentro Olha o Guarani Salva Clayton Salvo Goleirão Grande defesa E o Guarani Continua em cima Por pouco No pinto gol de empate Bruno Silva Domina pela meia Tocou para Rodrigo Andrade Belo tapa na frente Índio Segurou Tá difícil Belo giro Achou Rodrigo Andrade Vai arriscar Pro gol Pra fora Vai pra fora O Guarani Tá em cima Aperta o Red Bull O Bregantino Que Tá apostando No contra-ataque Mas tem que Ficar ligado Se não pode Custar caro No final Aí o goleirão Clayton Sai jogando Com Fabrício Bruno 65 minutos Por enquanto 1 a 0 Vamos ver Essa jogada Adelanto Acabar pra Chetz Pressionou O filme Por aqui A marcação Belo corte Bruno Silva Tá com ela Procura espaço Limpa bem A marcação Do primeiro Bruno Silva Achou O Lucão Do break Ele faz ali O pivô Abriu pra Giovani Augusto Vai tentar Trabalhar por aqui Tentou O cruzamento Acabou Errando O timing Essa bola Sai apenas Tiro de meta Galera Na próxima rodada Teremos alguns jogos Aqui no canal Da terceira rodada Do Campeonato Paulista Teremos Palmeiras E Água Santa Botafogo E Ferroviária Santo André E São Bernardo Ponte Preta E Novo Horizontino Corinthians E Santos Clássico Na rodada Ituano E Inter De Nimeira Aí o Guarani Joga fora de casa Contra o Mirasol E a equipe Do Red Bull Bragantino Recebe O São Paulo Vamos ver Essa escapada Pode ser um grande lance Júlio César Tem espaço Tocou Palucão Do break Girou Mas aí o passe Não foi Dos melhores A porreco Toda jogada Rodrigo Andrade Abriu pra Eliel Jogada lá Pela esquerda Tentou Tapa na frente Corta a zaga Do Red Bull Bragantino Eliel tentou Tapa por ali Chega a abrir A marcação Belo corte Tentou trabalhar Ali pela esquerda Pediu Pediu falta E tá marcado Aí o clima Esquenta Nesse finalzinho De partida Vem Júlio César Na cobrança Mandou lá dentro Olha o Guarani Corta a zaga Do Red Bull Bragantino E tá ali Tá tentando Tá buscando Jogo difícil Jogo pegado Para as duas equipes Júlio César Ele domina Segura Deu giro Tocou Para Índio Tá difícil Bruno Silva Deu tapa Fez um dois Belo lance Vamos ver Essa chegada Caprichou Olha o Guarani Sobrou Segura Cleiton Aí eu te pergunto Foi excesso E é isso aí galera Para fechar A segunda rodada São Bernardo São Bernardo Ponte Preta Novo Horizontino Coríntias E Santos Ituano Inter de Limeira O Guarani Joga fora de casa Contra o Mirassol E o Red Bull Bragantino Recebe o São Paulo Fechou? Então é isso aí Tamo junto Até mais Canal Rodrigo Ives 18 aqui O melhor time É o seu